Wow! Oh you my name A lov log over my crying Oh you my name Oh you my name CK Is everything you need? I can make a tasty What are you doing? They're hard to buy They're hard to buy I can make the other bread Why are you grabbing the bread? É isso aí? Não é peru nada. Será que vai ficar com ele? Vai ficar com o olho, com o baio na os meninos. Minha ideia não vai dar ainda, sabe? Vai. 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 Se voca a pôr com esta cunha. Música 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 É que deveria ser feitos! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Você está fazendo isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você tem força! Vamos lá! A gente fica ferido de apanhar no calcário, a minha mãe fica com uma loja e ela fica sem apanhar arroz com o óleo, um litro de arroz com um saco de óleo, a mulher já mata. Guilhermeoma! Policiária! A gente tem que pôr-se-feira deste carro, pra chegar a comer. Policíária com licença! Que é a Vladirum? Dava alguém da Nispetra. Então, basta conversar com o problema. Que é um carro que não é meu filho? Que é um carro que na cidade, que tem que passar por lá? Que mais que é o carro? É um carro que é dara-se a minha mãe. Acabou um policial para pedir mais livre de carro? é que tem chapa matrícula manda uma bolsa no carro sem seguro é que esse carro, é que esse carrinho nem o dente carro grande, mas nenhum, tudo tem seguro o senhor, é aquele carro que está com a loja está na bolsa na loja mas não é que ele deve dizer que esse homem é aquele que não tem não tem dinheiro para comprar outro, é aquele que não tem é de furtar melhor que você nenhuma não tem nenhuma ok, eu fico ali muito obrigado pela ajuda não tem nenhuma bolsa, não tem nenhuma canta minha senhora que é uma maneira, eu respeito a outra idade ok, eu fico ali e eu quero ali, entredinho agora sim ok Fofa o que acha fofa o que brinca fofa o que me rindo de boca hum hum o que hum aa mo Vou agora! Disponha! Disponha sempre! Disponha sempre! Eu vou aqui para uso do carro. Porque esse carro ficou misturado sem conceitosos! Não! Bom digo perca manhã! É sim! Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Juro, juro, juro. Hoje vende-lhe sapato, não é? Deve-lhe o que faze? Vamos brigar com sapato? Não é? Senhor Pinto, esses três anos de aí, eu vou te encher. Três anos, há mim que sabe-da. Há mim que sabe-da. É que eu tome. É bom, é bom, é bom. Há mim que sabe-da. É bom, é bom. É eu, os meus amarelos, é a doce. É, é o outro furtado, olha o que está lá montado, é o que está lá montado. Pinchado, pinchado. É o que está lá montado. O que está lá montado? Desse um cantarato de arrossado na cara. Não parece que não é, tudo é para fatar. Não aguenta, o que está lá montado. É que eu vou estar montado. As mãos, nas mãos, nas mãos, nas mãos, nas mãos, nas mãos, nas mãos! As mãos, nas mãos, nas mãos, nas mãos, nas mãos, nas mãos, nas mãos! Mas quem está conduzido? Quem está conduzido? Eles não podem conduzir? Boa hora para casa. Ele é meu condutor! Eu aprendo! Eu vou falar! Ele não needra a gente. Está doida? Ele está doida! Você está doido por algumas mãos? Eu estou doida! Tome, come! Tome! Tome, come! Que isso é o meu que eu estou vendo? O que eu estou fazendo? O problema? Quando eu liguei a chopper, castellista de ferie, eu estou surpreso! Tome, come! Tome, come! Tome, come! Tome! Tome, come! Povo dentro minha casa, tudo é, bonha amor, devo-vos carinho! Povo dentro minha casa, tudo é, bonha confiança, devo-te, duro que vou crer, ui! Pô, mulher, minha casa, minha mulher, amor, minha mulher, cariça Pô, mulher, minha casa, minha mulher, com graça, eu ando tudo que não termina Eu vou daqui a ti buscar, man, eu vou vai no caminho Para montar tenho dinheiro, mulher, cariça, eu ando tudo Para montar tenho dinheiro, mulher, cariça, eu ando tudo Mãe, eu não tacheo, mãe, eu sou fecheo, mãe, eu vou de mar Mãe minha luta é teia, mãe minha sofrer 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 teia, mãe Pobre de minha casa, minha bonha, 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 carinha Pobre de minha casa, minha bonha, confiança, da futuro que vou querer terminar É isso que nunca vive, muda assim, cheia do interesse Pobre de minha casa, minha bonha, minha bonha, minha bonha, minha bonha Eu queria que bota, não sei o que é Pobre de minha casa, quer que bota Policinha, policinha, tudo que eu quero, me interrope Eu grande, mas melhor, tu tem que ter seguro Cadê? Pagurguzi, me quero quente, não tem nenhuma, zegueira Estabou de minha casa, meu amigo, minha voz Você vai morter Ariz morre aqui pra 4GB Caminho, rapido, meu amigo É velho, ela está nemę Você vai comemorar o dia O meu amigo, não tem nenhum Elão segurna foi minha casa Não tem você ver que vai ter prova Ah, espera. Obrigado.